Olá alunos, agora vou mostrar nesse exercício um exemplo de como construir um histograma de uma distribuição de estatura dos estudantes. Vejam aí, se vocês contarem bem, vocês vão perceber que eu tenho 45 estudantes nessa turma. E as suas alturas variam bastante. Bom, a primeira coisa a fazer nessa questão é identificar qual é a altura mínima dos estudantes, que eu vou chamar de hmin, e altura máxima. Se você olhar aí os dados, vai perceber que 160 é a menor estatura e 1,90 é a maior estatura. Veja que eu estou usando aí centímetros como unidades, ok? Bom, para a gente construir um histograma, o Sturges, ele se estabeleceu que o histograma tem um número de classes, que ele chamou de K. E esse K é dado por por essa expressão, 1 mais 3,322 log de 45, nesse caso é o log de n, né? Bom, fazendo essa conta, a gente obteve um valor quebrado, mas a gente precisa de um número inteiro. E aí como eu percebo que a amplitude de 1,95, né, para 1,60 é de 35, essa amplitude entre o maior e o menor número, eu procuro um número que seja possível dividir, né? Então, ao invés de arredondar para 6, eu arredondo para 7. Isso fica a critério sempre, mas sempre o bom senso de achar o número inteiro que seja divisível, facilita bastante o trabalho. Os intervalos, o que que são intervalos? Bom, se o meu valor máximo é 1,95, o menor 1,60, e eu tenho número de classes de 7, o intervalo de cada classe é 5. Então, esses são os meus intervalos. Eu começo com, só para vocês entenderem o que significa essa barrinha, significa que o 160 está incluso, mas o 165, não. E significa isso, é um intervalo aberto, né? Ok? Então, no segundo caso, o 165 está incluso, mas o 170, não. E assim por diante. Veja o que eu encontrei aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 intervalos, 7 classes, né? O que eu preciso fazer agora é contar. Contar quantos elementos eu tenho de 160 a 165, 165 a 170, e assim por diante. Bom, isso só é possível quando eu tenho um número pequeno de dados. Até 100 dados, até tudo bem. Acima disso, é preciso usar um programa de cálculo, como o Excel ou mesmo o R. Veja aí, que é um trabalho extremamente mecânico. Você vai ter que procurar na tabela e vai indicar a quantidade de frequência, né? Eu fiz isso, ó. Para 160 a 165, eu tenho 5 elementos. Ok? Então, eu fui riscando, né? Da maneira mais certa, fazer isso aí, riscando. De 165 a 1,70, eu tenho 10 elementos. De 170 a 175, eu tenho 6 elementos. De 175 a 180, 6 elementos. De 180 a 185, eu tenho 3 elementos. De 185 a 190, eu tenho 9 elementos. E acima de 190, eu tenho 6 elementos. Então, é uma contagem simples, com paciência, né? Se você riscar, vai chegar um momento que não vai sobrar nenhum número na tua tabela. Dessa forma, eu posso construir o histograma, né? O histograma nada mais é que uma representação. Não é exatamente um gráfico de barras, tá? Ele tem aqui a quantidade de elementos absolutos. Somando tudo, obviamente, vai dar 45, né? Essa é a conferência que precisa ser feita para ver se você não esquecer nenhum número. E depois, você pode dividir 5 por 45, por exemplo, vai dar o quê? Um valor percentual, que é uma frequência relativa. Então, tem aqui frequência relativa e frequência absoluta. 5 elementos corresponde a 11%. 9 elementos a 20%. Obviamente, eu estou aqui arredondando. O total tem que dar 100%, né? Eu poderia colocar mais uma casa desse mão aí para garantir isso. Mas veja como é que é feito o histograma. Ele começa aqui no 160, ó. E vai a 165, que é o primeiro intervalo. 165, depois a 170, que é onde tem o quê? A maior frequência de estudantes, né? Então, vejam que esse é o famoso histograma. Que vocês podem fazer aí com um conjunto de números qualquer. É isso. Espero ter entendido. E até a próxima aula.